Por que? Essa aqui tá lá fora, ó. Ele tava conversando, nem trabalhando não tava. Ei, 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 ei. Ele levantava, deu um toque, ó. E ia só acabar, né? Primeiro, dá um terço, cinco oitavos do vídeo. Não. O que é? Não chega a sexta. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vai arremessando aí. É igual o meu? Não, viu? Tem um chum pisado. Então. É o mesmo peso. Vai na cidade lá, esse aqui usa dois gongong. O Jário, três. Aqui eu não vou te contar. Três? Três. Aqui é uma garapé. Não, mas dois usa muito. Um mais curto e um mais... Aquelas tão, ó. Eu vou te contar, eles tão mal intencionados. Pronto, agora chegou o... O Miguel. Se ele ver tu soltar, ele vai infartar, cara. O Miguel. É o Miguel. O Miguel. É o Miguel. Pode passar, né? O Miguel. Passar, o mundo não sai de nada. É. É. Igual aquele que você mostrou. É. Igual aquele que você mostrou. Ele vai fazer um bichê, né? É. Igual o bichê. É. É. Qual que você mostrou? É. 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 É, é, é É, é Que calma, que calma Que calma Não peponha Não peponha nem esforço Levanta, rapaz Ele acabou olhando de lado já É? Hã? Não, rapaz não Não, rapaz É, é, é Ela não linda É, é É É, é É, é É, é É É É Ainda, a gente fica bem.